Eu prefiro ser essa metarmofose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Pois é, a gente pode mudar, a gente pode decidir ser diferente, a gente pode querer fazer diferença, querer fazer diferente. O problema é que a gente tem que decidir, precisamos ser decisivos, quero mudar, vou ser diferente, vou ser assim. Isso acontece quando a gente descobre o que estamos fazendo errado, a gente descobre uma falha, a gente descobre algum defeito nosso ou algo que a gente queira melhorar. E aí a gente toma uma decisão, e essa decisão, a decisão, peça bem atenção a essa palavra, decisão, decidir, quando a gente decide que a gente quer mudar, a gente vai tomar precauções, a gente vai mudar dia após dia, todo dia, a gente vai mudar um pouco. E a gente pode ser diferente amanhã do que a gente é hoje, a gente pode ser diferente hoje do que foi ontem. Então, nós podemos mudar, nós podemos ser melhores, nós podemos evoluir, basta a gente querer, basta a gente decidir que a gente vai mudar. E quando a gente decide, as coisas começam a mudar a nossa vida, o universo conspira para novos acontecimentos, novas experiências. Basta a gente decidir, basta a gente querer, não vai ser de uma hora para a outra não, vai ser um tempo relativo. Aprenderemos, teremos novas experiências, cairemos nas mesmas armadilhas e conseguiremos escapar. E essas mesmas armadilhas, vai chegar uma hora que a gente não vai cair mais, até chegar o momento que a gente vai passar bem longe dessas armadilhas e seremos diferentes, teremos comportamentos, amizades, relações diferentes, teremos pessoas diferentes e as coisas melhores acontecerão na nossa vida. Basta que a gente decida mudar, basta que a gente tome uma iniciativa hoje, um passo, vamos mudar e pá, nem que seja uma vírgula, mas a gente vai mudar, a gente precisa mudar, porque se a gente continuar igual, a gente não progride, a gente não muda. Se a gente não decidir essa mudança, continuaremos seguindo nos mesmos padrões. Então, desejo pra você que essa mudança venha sutilmente, ou, se você preferir, também te desejo que essa mudança venha repentina, pá, e muda, mas que seja pra melhor.